Pensamentos de Paulo Freire A educação, qualquer que ela seja, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática. Não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, por isso aprendemos sempre. A tarefa mais importante de uma pessoa que vem ao mundo é criar algo. Só acredito em um único e irremediável destino para o ser humano, ser sempre mais. Oi, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe para eu estar trazendo mais vídeos como este.